Respeita nós faz favor, manda o novo Oi hashtag, sente o peso em surda que essa tá foda Não conhece eu te apresento, prazer digo maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chavaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que é pra nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Que é pra nós chavaiatudão, na quebrabo talteou Vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Rontontont Bololo, Respeita nós faz favor Vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Mais uma letra invocada, de um gumin que se emplacou Vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Rontontont Bololo, Respeita nós faz favor Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Mais uma letra invocada, de um gumin que se emplacou Vai Rontontont Bololo, Bololo, Bololo Vai Vai É com o nix O moleque dos hits Piel Bololo Piel Bololo Oi, hashtag, sente o peso, escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, nega e maloca Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Tom pega o melhor motor, aqui parece um robô Saco, retrovisor, agora sim já vaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Quer pro baixo avaiar tudão, na quebra botão O terror vai Vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Rontontont Bololo, Respeta a rapa, bom vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Mais uma letra invocada, de um gumin que se emplacou Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Rontontont Bololo, Respeta a rapa, bom vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Rontontont Bololo, Respeta a rapa, bom vai Rontontont Bololo, Grau puxou, cortou e rasgou Grava o show, cortou e arrasou